Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer a resenha pra vocês de um perfume que é o Infusion Dias ou Infusion de Iris, como vocês preferirem, de Prada, que é esse daqui, que tem essa apresentação lindíssima. Eu não tenho mais a caixa pra mostrar pra vocês, mas o frasco do perfume é muito lindo, eu sou apaixonada por esse frasco, é bem minimalista, né? Então ele tem esse verde clarinho aqui na tampa, tem essa plaquinha de metal aqui, escrito Prada, e esse perfume foi lançado em 2007, então não é um perfume recente, né? Tá aqui o borrifador dele, aqui embaixo, aqui na lateral, algumas informações do perfume. E o meu é na concentração Eau de Parfum, e esse frasco é de 30ml, como vocês podem ver, ele está vazio, porque eu usei até a última gota. O líquido dele, eu queria ter feito a resenha antes, mas acabou que eu não tive como gravar, e eu tava usando o perfume no momento, e ele acabou. Mas o líquido dele é um verde bem clarinho, quase translúcido, mais ou menos da cor da tampinha aqui, é um verde super clarinho, quase que transparente. Bom, esse perfume é um floral amadeirado almiscarado, então não é um perfume nada doce, não é um perfume gourmand, É um floral, mas que não é um floral aberto, que você vai sentir muito cheiro de flor, a não ser cheiro de íris, porque ele é um perfume completamente atalcado. Então, pra quem gosta de perfume nesse estilo, pra quem procura um perfume atalcado, esse daqui seria uma boa pedida. Então, ele tem notas de flor de laranjeira, laranja, neroli, tem almisca, cedro, benjoim. Então, é um perfume muito bem elaborado, muito bem feito, e eu acho ele, assim, extremamente atalcado. Algumas pessoas o consideram como um perfume leve e fresco, ótimo pra ser usado no verão, mas eu não considero ele tão leve assim. Eu acho, pro meu gosto, até um perfume bem encorpado, pro meu gosto pessoal. Ele é um perfume muito atalcado, então isso me incomoda um pouco, e o que eu mais sinto nele são as notas de neroli, benjoim e a íris. A íris é o tempo todo presente, né, porque ela é a estrela principal desse perfume, então ela tá o tempo todo presente. Mas, é um perfume que eu considero seco, porque ele não é um perfume suculento, não é um perfume doce, não é um perfume floral tão aberto, não é um perfume cítrico. É um perfume seco, um perfume que eu considero, talvez, até sério. Então, eu imagino uma executiva usando esse perfume, eu imagino uma advogada, uma juíza. Mas, algumas pessoas usam esse perfume até em criança, por achar ele bem atalcadinho, bem leve, mas pro meu gosto pessoal, eu acho ele forte. E ele tem uma fixação muito boa. Ele fixa na minha pele em torno, acho que de umas 10 horas ou mais. Então, se eu passo de manhã, eu fico o tempo todo sentindo o cheiro desse perfume. Ele exala bastante, mas não é aquele perfume que vai sair deixando rastro por aí afora. Mas, ele exala bastante, sim, e tem uma fixação muito, muito boa na minha pele. Talvez por ser um eau de parfum, mas ele fixa super bem. Eu tenho curiosidade de experimentar a concentração eau de toalete, que dizem que tem cheiro de bebê, que tem um cheiro mais leve ainda, mas não sei se eles são totalmente diferentes. Algumas pessoas dizem que sim, que são totalmente diferentes. Eu nunca tive oportunidade de testar. Mas, então é isso. É um perfume que eu considero um perfume sério, um perfume seco, um perfume atalcado. E a característica mais importante dele pra mim, que é um perfume muito versátil. Você pode usar tranquilamente em qualquer estação do ano, verão, primavera, inverno, que ele vai te atender bem. E você pode usar pra qualquer ocasião. Você pode usar pro trabalho, você pode usar no seu dia a dia, você pode usar pra sair à noite, em ocasiões especiais. Porque, além de ele ter essas características, ele é um perfume muito elegante. Então, vai te atender super bem e eu acho ele também um perfume compartilhável. Os homens podem usar tranquilamente esse perfume, apesar dele ser classificado como feminino. Eu não sinto ele tão feminino porque eu não acho ele tão doce. Então, eu acho que você pode compartilhar aí com seu marido, com seu namorado, tranquilamente. Além dele ter todas essas notas que eu falei pra vocês, eu não citei todas, citei as que eu mais sinto, né? Que é as notas de íris, benjoim e o neroli, que são as que eu mais sinto presente nesse perfume. Quem já teve ou teve a oportunidade de experimentar o Prada Candy, Eu vou deixar, pra quem não conhece, uma fotinho aqui dele pra vocês. Eu já usei ele e, pra mim, esse daqui me lembra muito o Prada Candy, porque eles têm notas parecidas, mas não tem o caramelo, esse daqui. Ele não tem o doce do caramelo. Então, eu sempre senti no fundo do Prada Candy o cheiro desse perfume aqui. Depois que ele se assentava bastante na minha pele, e eu acabei não curtindo nenhum dos dois. Apesar de serem excelentes perfumes, muito bem feitos, muito bem elaborados, são perfumes que eu não consegui me adaptar. Eu acredito que seja por causa da nota de benjoim. Eu descobri que eu não gosto dessa nota. Mas vale a pena conhecer. Se você procura um perfume com essas características, vale super a pena conhecer. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar conversar com vocês sobre o assunto. E se inscrevam no canal. Um super beijo e até a próxima!